Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Elayne Cardoso e quero desejar que todos sejam muito bem-vindos aqui no canal. Hoje, gente, é o primeiro vídeo da nossa collab que a gente tá fazendo aqui da hashtag empreender no crochê. Isso mesmo, gente! Nessa hashtag, quem está participando comigo é o canal Loft do Gui e o canal da Domingas Crochê, onde nós vamos estar sempre trazendo dicas, compartilhando experiências aqui com vocês e falando um pouquinho sobre o empreendedorismo no crochê e espero estar ajudando bastante vocês com essa nova série, essa nova hashtag aqui pro canal. E você que quer participar dessa hashtag, já peço a você, grave vídeos assim como o nosso, marcando também a nossa hashtag aqui na plataforma, tá bom? Marque nossos canais e a gente vai ficar muito feliz em compartilhar também o seu vídeo, tá bom? Então, é isso, gente! Antes eu dar o início aqui ao nosso tema de hoje, que é muito importante. Muita gente pergunta pra nós se dá para viver do crochê. Então, o tema de hoje é dá pra viver do crochê? Dá pra viver do novo artesanato? Hum, será? Então, eu já venho agora pedindo pra você se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, deixar o seu joinha e comentar aqui nesse vídeo o que você acha sobre esse tema, tá bom? Enquanto isso, vou soltar a vinheta aqui pra você e espero que você se inscreva e deixe aquele super like enquanto isso, tá bom? Então, bora lá! Agora que você já deixou seu like, vamos ao nosso tema de hoje. Elaine, dá pra viver do crochê? Gente, minha resposta pra essa pergunta é sim, eu consigo e dá pra viver sim do crochê. É fácil? De maneira alguma. Não é fácil, precisa de muita disciplina, muita determinação, muito foco e assim como qualquer outro emprego, nós temos que ter, né, os nossos horários, né? Senão você não consegue evoluir como artesão ou como dono da sua própria empresa, né? Porque querendo ou não, quando nós decidimos viver do artesanato, largamos nossos empregos, muita gente faz isso, larga o seu trabalho e fala, não, hoje eu vou viver da minha arte, vou fazer aquilo que eu amo, vou fazer o meu horário, mas eu vou me dedicar a isso, entendeu? Muitas pessoas querem, né, tipo, ganhar muito dinheiro com crochê, mas estão começando agora. Então, é meio que eu falo pra você, é meio inviável você fazer esses tipos de metas audaciosas, ah, eu quero tirar cinco mil reais por mês fazendo crochê ou qualquer outro tipo de artesanato. Isso é possível? É possível sim, só que no começo não é fácil, né? A gente não consegue nem produzir isso por mês, eu acabei de fazer um vídeo onde eu faço um balanço do meu mês e vocês vão ver que esse mês de junho que passou foi um mês muito improdutivo pra mim, porque eu tive alguns probleminhas de saúde. Então, assim, nem sempre vai ser aquele valor que a gente almeja, né, receber, mas em vista de muitos trabalhadores que saem da sua casa, acordam cedinho, pegam o trem, pegam o metrô, pegam ônibus, né, não sei aonde você trabalha na sua região, como que é, e acorda cedo, sai da sua casa, fica oito horas no serviço, ainda fica mais duas horas pra retornar, praticamente doze horas fora de casa, pra ganhar um salário mínimo. Então, dá sim pra nós viver da nossa arte, trabalhar muito menos tempo e não precisa sair da nossa casa pra isso. Muita gente consegue viver do artesanato, divulgando na internet, a gente vai trazer também um tema, assim, como divulgar, né, a nossa arte, mas hoje eu quero dizer pra você que sim, é possível, hoje é uma das minhas principais rendas, o crochê, tá? Eu consigo pagar minhas contas com o dinheiro do crochê, então, é possível, se é fácil, posso te garantir que não, mas é como qualquer outro emprego, você tem que fazer o seu horário, você tem que ter sua disciplina, eu gosto muito de me desafiar, amo fazer metas, então, assim, eu quero fazer um exemplo, né, eu coloco no papel lá a minha programação do dia, e eu quero fazer hoje duas peças de crochê, então, eu me desafio a tá fazendo isso, e eu só paro quando eu termino esse desafio. Muitas vezes acontecem uns imprevistos e a gente acaba não alcançando a meta do dia, então, nós temos que ser também coerentes naquilo que nós nos propomos a fazer, né, porque, de repente, você fala, ah, eu quero ganhar 5 mil, mas eu não consigo produzir 5 mil, então, vamos ser coerentes. No começo também não é fácil, pra você que tá iniciando agora, não seja ambicioso, não, é, meta os pés pelas mãos, né, comece devagar, se tiver condições, cumpre dois novelos de linha, um cru e o outro de outra cor, pra você fazer de base, faça tapetinhos econômicos aí, conheça o seu público, isso é muito importante, né, a gente conhecer a nossa clientela, é, no começo você não vai conhecer muita gente, você não vai conseguir vender muito, porque você tá começando agora no mercado do crochê, então, é difícil você, é, já abrir o leque de clientela, a não ser que você já seja uma vendedora nata aí, que desde novinha, ou desde sempre vendeu na rua, ou vendeu qualquer outro tipo de produto, produto e consegue vender até gelo pra esquimó, aí sim, bacana, você vai ser bem sucedido. Mas não fique frustrado se no primeiro mês você não vender muito, né, é, tente ser caprichoso com as suas peças, é, tente trazer também um diferencial, né, trazendo peças, é, que as pessoas não conhecem. Eu estourei, gente, na época no jogo de coruja, né, também, eu comecei em 2015 trabalhar profissionalmente no crochê, eu já fazia crochê antes, é, eu comecei a fazer crochê com nove anos de idade, já vendi também, com 12 anos eu vendia crochê com linha de seda, fazer aqueles crochê de linha de polipropileno, vendia muito jogo de cozinha, aí depois com o tempo eu casei, tive filhos, parei, e em 2015 eu resolvi voltar a fazer o crochê, e foi quando estava estourando aquela onda da corujinha. E aí eu fiz aquela peça, aprendi a fazer aquele jogo, me dediquei, aprendi e divulguei. Nisso, gente, eu consegui vender mais de 18 jogos de banheiro, de outubro até dezembro, então, tudo de coruja. Então, assim, tente estudar o seu público, vê aí, né, na plataforma, no YouTube, tem muito lançamento, muitos tapetes aí que as pessoas estão lançando agora, muito bonito, novidade, então você pode produzir uma peça, tirar uma foto bem bonita e divulgar aí pro seu cliente, e de repente, né, chamar atenção pra você ganhar novos clientes também com essa novidade do crochê. Então, é isso, a dica que eu quero deixar hoje pra vocês é que sim, dá pra viver no crochê, que não é fácil viver no crochê, mas se nós tivermos disciplina, horário de trabalho, responsabilidade, porque nós somos a nossa empresa. Então, você tem que produzir, divulgar e trabalhar com o público. Então, nesse sentido, é preciso muita disciplina, muita dedicação, esforço, no começo não é fácil, mas depois que você alcançar um conhecimento, que você alcançar também é um público, você consegue sim, tranquilamente tirar aí o seu salário mínimo, ou até mais que um salário do crochê, tá bom? Então, é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu dei aqui hoje. Peço a vocês que agora, finalizando esse vídeo, vou deixar aqui na descrição o link do Loft do Gui e da Domingas Crochê, aonde eles também estão trazendo dicas maravilhosas sobre esse tema. cada um tem uma visão diferente, então é legal, porque o que eu falei aqui vai ser diferente do que a Domingas falou, e diferente do que o Gui falou, e algumas coisas vão ser iguais. Então, eu peço a você que agora vá lá no canal dos meus amigos, deixe seu like, falem pra eles, vim aqui pela Elaine Cardoso, pra mim saber que vocês assistiram esse vídeo e foram, através de mim lá, conhecer o cantinho deles, e conhecer também o vídeo deles, aonde tá rico também de dicas especiais aí pra vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e fiquem atentos, que logo, logo nós vamos lançar o novo vídeo sábado que vem. Quero deixar também uma novidade aqui pra vocês, sigam a gente no Instagram, vou deixar o nosso arroba aqui embaixo também, porque a gente vai tá fazendo umas lives na semana, tá? A gente tá postando esse vídeo hoje no sábado, então essa semana a gente vai fazer uma live no nosso Instagram, falando também sobre esse assunto ao vivo com vocês, tirando dúvida, deixa aqui nos comentários também perguntas, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem, e sugestões de temas que vocês querem que a gente aborde também nesses vídeos, porque a gente vai tá discutindo, conversando sobre esses temas durante a semana lá no Instagram. Então, eu não sei se vai ser terça ou quinta-feira, fiquem de olho, eu vou colocar na comunidade o dia que a gente vai tá fazendo a live lá no Instagram, tá bom? Então é isso, um grande beijos a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!